20 anos após a implementação do programa da Rede das Bibliotecas Escolares, penso que será a altura dos seus promotores e dinamizadores assumirem as suas responsabilidades pelas modificações, pelas alterações que provocaram nas escolas. Logo à partida, uma delas foi a transformação das bibliotecas num espaço muito atrativo e muito frequentado pelos alunos. Depois, serão também responsáveis pela criatividade, pela inovação, pelo empenho e pela qualidade do trabalho que desenvolvem e que faz das escolas que estão envolvidas neste plano, as escolas mais dinâmicas do agrupamento. E são também responsáveis pela organização de um conjunto de atividades de promoção da leitura, nos seus diversos suportes, mas também de apoio ao estudo e da construção de uma cidadania responsável. Atividades que são largamente participadas pelos alunos e que têm uma apreciação sempre muito positiva da comunidade educativa. Estes são também responsáveis pela melhoria dos níveis de proficiência das competências da leitura, com reflexos nos resultados da avaliação, quer a avaliação interna, quer a avaliação externa. São seguramente responsáveis por terem disponibilizado e feito da biblioteca um recurso educativo ou um suporte das aprendizagens, mas também do estudo e do desenvolvimento de uma literacia digital. São ainda responsáveis por se terem apropriado das ferramentas digitais e terem desenvolvido e assumido a função de as divulgar na comunidade educativa, valorizando a sua componente educativa, a sua componente de comunicação e a sua valência de estudo. A inovação, a criatividade, o empenho e a qualidade são uma característica deste programa. Legenda Adriana Zanotto